Olá! Sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No capítulo de hoje de Verdades Secretas... Depois de ouvir que Angel não quer mais nada com ele, Alex tenta contornar a situação contando que passou na frente de uma joalheria e que comprou uma joia pra ela. Ao ver o cordão, Angel recusa e avisa que já carregam no pescoço que é de muito valor, pois foi sua avó quem deu. Sem sucesso, o empresário afirma saber que a modelo ficou decepcionada com o que ele falou e tenta se justificar argumentando que não sabia que ela tinha todas aquelas fantasias românticas. Irritada, a filha de Carolina questiona o que tem de errado ser romântica. Mais uma vez, Alex se avisa que não irá se casar com ela, nem com ninguém, mas que isso não o impede de dar uma boa vida pra modelo. Tentando comprar a garota outra vez, Alex pergunta se Angel gostou ou não de ter salvado o apartamento da avó e avisa, deixa eu assumir tudo, eu pago a dívida inteira, compro um apartamentão pra você. Não precisa morar, se não quiser, põe no seu nome e a gente usa só pra se encontrar. Eu pago a dívida da família inteira. Cansada dos papos do empresário, Angel desabafa avisando que dói saber que pra ele, ela é igual a um objeto caro. Muito decidida, a modelo joga na cara dele avisando que se é pra ser comprada por alguém, ela prefere ser comprada por outro homem. Muito irritado com o que acabou de ouvir, Alex pede explicações do porquê não pode ser ele o homem a comprá-la e Angel explica, porque eu te amo e não dá pra ir pra cama com você sabendo que eu sou alguém que você compra. Inconformado, ele tenta agarrá-la à força, mas a filha de Carolina se nega a ter qualquer coisa com ele e vai embora recusando até o pagamento da noite. Logo cedo, enquanto toma um café da manhã, Ilda agradece a neta dizendo que adorou ver o apartamento todo pintado de azul e que está como ela sempre sonhou. Notando que Angel está triste, Carolina questiona o que aconteceu com a filha e comenta que a viu chegando mais cedo do que o normal. Angel justifica que só está cansada, pois ficou estudando até mais tarde na casa de uma colega. No meio da conversa, Ilda conta que precisou contratar mais um pintor e que não tem mais dinheiro pra pagar os serviços. Ela pergunta se irá entrar mais trabalho pra neta e mesmo abalada com tudo o que aconteceu na noite anterior, Angel afirma que sim. Preocupada com a saúde da mãe, Anthony consegue o encaixe e leva Fábio ao médico. Enquanto aguardam na sala de espera, Fábio conhece Osvaldo e os dois começam a conversar. Ao ser questionado pela mãe de Anthony se tem alguma doença, o grande amigo de Ilda conta que sempre vai ao médico por precaução e que por ser aposentado, paga um bom plano de saúde. Interessada em saber mais sobre a vida financeira de Osvaldo, Fábio começa a enchê-lo de perguntas e Anthony logo dá um jeito de tirar a mãe de perto. Já afastada, ela confessa pro filho que sente falta de uma companhia masculina e mesmo sendo repreendida, volta e pede o telefone de Osvaldo. Chegando no colégio, Angel é abordada por Giovanna, que pergunta se o trabalho das duas está confirmado pra mais tarde. Ao ser convidada pra jantar na casa da filha de Alexi, a modelo vira as costas e deixa a garota falando sozinha. Antes de entrar pra sala de aula, Angel é abordada por Guilherme, que avisa estar pirando com as fotos da modelo. Sem resposta, Gui diz que eles precisam trocar uma ideia, mas Angel afirma, Tô fora, fui. Enquanto isso, no trabalho, tentando se aproximar de Carolina, Everaldo convida a filha de Ilda pra almoçar. Mesmo tentando se esquivar, ela acaba aceitando o convite do médico. Durante o almoço, Carolina conta mais detalhes de sua vida pra Everaldo. A mãe de Angel revela ter levado um baque quando descobriu a traição de seu ex-marido e se questiona se é possível superar uma traição. Tentando motivá-la, Everaldo deseja que muito em breve Carolina seja possível superar e responder a própria pergunta. Desesperado por ter perdido Angel, Alexi marca um encontro com Fanny. Ao chegarem pra almoçar em um restaurante, o empresário desabafa e conta toda a conversa que teve com a modelo. Ao perceber que Alexi não foi nem um pouco romântico, Fanny repreende o empresário e explica que Angel é uma garota vinda do interior e que ele podia ter sido mais delicado ao falar. A balado, Alexi diz querer a modelo de volta e confessa gostar muito dela. A dona da agência de modelos promete ajudar o empresário a reconquistá-la. Eu vou te ajudar, mas você tem que ir com paciência. Tem que se aproximar com cuidado. A Angel vai ceder. Ela gosta de você. Fanny então avisa o empresário que haverá uma festa com as modelos à noite e que será uma ótima oportunidade pra eles se aproximarem. Mesmo afirmando que não gosta de festas, pois acaba bebendo demais e passando dos limites, Alexi acaba aceitando o convite. Ao sair do restaurante, Fanny procura Visk e ordena que o Booker faça a Angel ir na festa de qualquer jeito. Ele liga pra modelo repassando o recado e mesmo tendo marcado de fazer o trabalho na casa de Giovanna, Angel confirma que irá ao evento. Pronta pra sair, Angel vai pra sala e se despede de todos, avisando que irá pra casa de uma amiga fazer o trabalho do colégio. Ao se deparar com o look da filha, Carolina questiona se ela não está muito arrumada pra quem só vai fazer um trabalho e Darlene também a repreende. Sem contar que irá pra uma festa, Angel avisa que Giovanna também a convidou pra jantar e que por isso escolheu aquela roupa. Carolina então insiste pra levar a filha até o local, mas a garota recusa e avisa que irá chegar bem tarde, pois o trabalho é muito grande. Ainda desconfiada do dinheiro fácil que Angel está ganhando, Darlene chama Carolina e segue o táxi em que está a modelo. Sem entender nada do que está acontecendo, a filha de Hilda questiona por que a professora está seguindo Angel e Darlene confessa. Eu só quero confirmar aonde ela vai. Eu estou desconfiada que ela esteja mentindo pra você e pra todo mundo. Chegando no local, Carolina se depara com a casa de Giovanna e Darlene fica decepcionada por não ser o que estava pensando. Ao voltarem pra casa, as duas discutem e Carolina repreende Darlene pelas acusações. Como você pôde pensar que a minha Arlete estava fazendo o programa? A minha filha tem princípios, tem caráter. Eu prefiro morrer do que ver a minha filha fazendo o programa. Eu te juro, eu ia pra cadeia, mas eu matava o sedutor. Depois de jantar com a família de Giovanna, Angel se arruma pra festa enquanto as duas montam o trabalho. Interessada em também ser contratada pela agência de fonia, a filha de Pia enche a colega de perguntas e revela que também quer ser modelo como ela. Sabendo que a vida no qual entrou não é um glamour e que a família da garota tem muita grana, Angel tenta convencer a filha de Alexia a desistir. Pressionada, a filha de Carolina avisa que a agência está cheia e que as coisas precisam acontecer na hora certa. Ela se despede e pega um táxi pra ir até o evento. Sem sucesso em seu plano, ao ver Angel ir embora, Giovanna afirma ter certeza que a modelo tem medo de competir com ela. Já dentro da boate, enquanto se diverte, Angel dá de cara com Alexia. Alexia, surpresa por ver o empresário no local, a filha de Carolina tenta se esquivar de todas as formas. Inconformado por perder a modelo, Alexia procura Angel por todos os cantos da festa e ao vê-la dançando e trocando olhares com outro homem no meio da pista de dança, ele a puxa pelo braço, mas é esnobado. Muito bêbado e sem ter mais nada a fazer, Alexia decidir ir embora do local. Enquanto isso, na porta do evento, Liris tenta pegar um táxi. Ao ver que a modelo não irá conseguir por conta da hora, Alexia oferece carona e avisa que tem seguranças pra acompanhá-la. Mesmo estando apreensiva, Liris acaba aceitando a carona. No dia seguinte, preocupado com o sumiço da noiva, Edgar vai até a agência de Fanny em busca de notícias. Pelo telefone, Viz que avisa pra Angel do ocorrido e pergunta se ela sabe sobre os paradeiros da moça. Mas a filha de Carolina diz que não e afirma que irá até a agência pra dar apoio a eles. Desesperado, Edgar ameaça ligar pra polícia. Mas Anthony aconselha que ele antes ligue pra todo mundo que teve contato com o Liris na noite anterior. Já na agência, Angel pergunta se eles têm alguma informação da amiga e Fanny afirma que não. Nada ainda. Não dá pra entender porque a Liris é a mais certinha de todas. De repente, a modelo entra pela porta da agência chorando, com o vestido todo rasgado e avisa que foi forçada a ter relações com Alex. Esse foi o resumo de hoje de verdades secretas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir este vídeo e até o resumo do próximo capítulo.